Saudações a todo mundo que acompanha o DRAWIN DREAMS, seja muito bem-vindo para o carro Vitor Godzilla, quase que ele não consegue botar a curva, e você que nos assiste, hoje é dia de revelar o nosso projeto de cá, o novo projeto de cá, quem tem o olho atento já sabe até qual carro só e olhar a bancada aqui assim já sabe. Dá um spoiler, dá um spoiler. Por que no projeto de cá? Vai lá Godzilla. Então, acabou o ciclo da Traca, a gente terminou o projeto, quem não viu ainda, quem não acompanhou, deixa aqui na descrição a playlist de todos os vídeos da Traca, a gente tem abertura, tem tudo, e o vídeo de finalização que fechou com chave de ouro que foi um passeiozinho para poder fechar esse ciclo. É diferente da RANJ, muita gente ficou brabo com a gente porque a gente não terminou o projeto da RANJ, a culpa é 100% minha, vendi, vendi. Quem não conhece a RANJ, a gente deixa aqui também, a playlist da RANJ também. Para você que chegou agora, só para contextualizar, a gente teve um projeto de cá em cima de uma Traca tubo, é uma Traca 2008, 2009, que foi, era aspirado originalmente 2.0, a gente turbinou a Traca, então fez um ciclo muito bacana, o material completo para vocês. A RANJ a gente queria fazer nitro, queria fazer, acabou que não. Eu queria fazer um bocado de coisa que acabou não fazendo nada. E aí, mas aqui encerramos mais um Projeto K aqui no canal e vamos começar outro que é, vamos dizer, a galera pediu muito. Saiu do off-road, agora a gente voltou para o on-road, né? É bom que a gente dá esse rolé. Exatamente, igual eu já estou treinando aqui, mas tudo bem. Vamos lá. O que eu falo sobre esse carro? A galera pede muito. É polêmico. É polêmico. Tem gente que diz que não é esportivo. E aí, o que você disse sobre esse carro? É o seguinte, ele, é porque a gente, a gente no Brasil, a gente realmente está num... Num mato sem cachorro. Está num mato sem cachorro. A gente está numa fase que realmente a gente não tem carro esportivo de fato, de verdade. E o que a gente tem hoje em dia, são o que? São carros adaptados para o esporte, com apelos esportivos. O fabricante pega um carro que já tem conceituado no mercado, bota um algum apelo esportivo e vende como esportivo. Alguns são realmente mais voltados para a pista, no caso do Sandero RS, que é um Sandero... Eu acho que é filho único de mãe solteira, que não é o último também. E é tipo assim, infelizmente, para os puristas, eu acho que a próxima geração vai... Então, amenizado. Eu acho que ele vai ser menos pista. Bom, a gente está aqui a bordo de um carro 1.4 turbo, é um VW, é um... Polo GTS. Polo GTS. Bom, a galera pediu muito esse carro. Por que pediu muito? Porque existem várias dúvidas sobre esse carro. Primeiro, se ele realmente faz... dá para fazer um projeto de pista nesse carro. Pronto, primeira dúvida que a gente vai matar. Segunda dúvida que a gente vai matar, se dá para extrair bastante potência com esse carro. Vamos atrás de matar essa dúvida. E uma curiosidade que a gente vai matar hoje, logo de cara, no dia de lançamento do carro aqui, do Project Car, a gente já fez uma saga enorme com Polo GTS e Sandero RS aqui no canal. Eu deixo os links aí para vocês assistirem. E nesses vídeos a gente descobriu que o Polo GTS faltava pneu e uma suspensão... Uma suspensãozinha um pouquinho mais calibrada. Então, o que o Godzilla já fez no dia de lançamento do Project Car? Eu tentei me segurar um pouquinho, mas é porque é o seguinte, eu não consegui me segurar muito, pelo fato de já ter o vídeo desse carro realmente 100% original, tanto em arrancada como aqui no Hot Lap, eu digo, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar logo de cara uma molinha, botei uma molazinha esportiva, normal também, não tem nada de suspensão trabalhada, não tem amorteçador, não tem nada. Foi literalmente só as molas. E aí ficou no problema do pneu, porque o pneu original desse carro, como a gente mencionou no outro vídeo, é um pneu verde. É um cinturado P7, né, Fire? Isso, e sabe, né? Não vai. E o nosso amigo Bacir, gentilmente, emprestou para ele o jogo de pneu original do Sandero RS dele, que é um Palio de Sport 4, se eu não me engano, né? Exatamente, mexendo na PS4. Isso, né? Exatamente. Exatamente. Para poder a gente tirar essa dúvida, se o GTS, com a molinha e um pneuzinho um pouquinho melhor, já consegue meio que se equiparar com o RS. Porque quando a gente trouxe o RS para a pista, ele já tinha mola e tinha uma cambagemzinha, estava com a cambagem. Então, aqui não tem nada disso e vai matar a curiosidade de muitos, porque toda vez que a gente lança um vídeo de Polo GTS ou Sandero RS, aí o pessoal já vem. Ah, se colocar uma mola no GTS, muda completamente. Ah, não comparou, mas o RS estava com mola. Ah, mas não sei o que. Tem todos os números no nosso ranking, tem de RS original, RS preparado, RS super preparado. Tem também Polo GTS agora original e Polo GTS levemente, levemente, porque aqui de fato mesmo só tem mola e pneu, né? Uma coisa que tem que botar na cabeça, galera, é porque é o seguinte, a gente quando vem gravar, a gente tem que gravar com o que tem na mão. Não é toda vez que a gente vai conseguir estar no mesmo dia com o Sandero RS 100% original e com o Polo 100% original. O que tinha na mão no dia era aquilo, o RS já estava com aquela preparaçãozinha básica, mas era o que tinha na mão. E a gente já tinha ferido, né? Exatamente, o comparativo da gente não é um carro contra o outro. Você vai olhar no ranking, lá no ranking você consegue comparar o RS original, o GTS original com o mola tudinho, lá você consegue. Aqui no dia da gravação é mais a ilustração de conseguir colocar dois carros do que qualquer outra coisa. E se vocês gostam de eu pegar a palavra, eu gosto, eu gosto, eu gosto, exatamente, independente se é uma Ferrari contra um Fuca, mas o negócio é o moído. É o moído, é o moído. Bom, falamos demais, qual vai ser a sistemática aqui? Eu e o Godzilla vamos dar umas voltas no carro aqui para ver se a gente consegue virar o tempo e vocês vão acompanhar. Eu posso começar o mimimi? Pode. A pista está podre, garoto. A pista está podre. Já quer botar desculpa no tempo. A pista está podre, velho. Faz duas horas que a gente está aqui esperando parar de chover, meu Deus. Para poder andar. A seita do RS já veio bater no... Tambor, tudududu. Tambor pesado. Esse carro aqui tem uma página, assim, nada contra ninguém, não é uma indireta, só o nome. O Instagram dele está aqui, ó, RS aqui. RS aqui, não sei porquê. Não sei porquê, a gente não sabe porquê, mas enfim. Vamos lá, vamos embora para a pista. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Errou de novo, errou da corra maravilhosa. Um ano, meu amigo, decorando, sem saber nem o que, bicho, ele está bom, que é um carro. Eita, frente, empurrando. Fim dos testes aqui no Circuito Palabino. Já sabe, né? Já sabe, né? Quando o Godzilla volta feliz depois dos testes é porque algo de bom aconteceu. Vocês já sabem o tempo, está aí na tela para vocês. O GTS foi mais rápido que o RS. Ponto final. Papo, 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 papo. Papo, papo. Detalhe, sem cambagem. Sem cambagem. Sem cambagem. Faz muita, faz muita diferença aqui. Principalmente nesse tipo de traçado que é curtinho, uma curva em cima da outra. A cambagemzinha aqui faz uma diferença considerável. Faz, faz. E vamos partir um pouco para a parte técnica para a gente não ficar só na zoeira. O motor aqui são 150 cavalos, 25,5 kg de torque, 1.4 tubo. E entregou a potência aqui para essa pista. Acho que não tem o que está mexendo muito, não. O que a gente sente aqui um pouquinho é a questão do câmbio. O câmbio a gente realmente, mas não é nem a questão de lerdez e nada disso. É o fato dele não permitir eu colocar a marcha que eu quero na hora que eu quero. O que acontece? Às vezes eu quero até antecipar uma marcha. Carro turbo tem como você antecipar a marcha porque ele tem muito torque de baixa. Às vezes eu quero antecipar uma marcha e não vai. Ou então eu quero reduzir um pouquinho mais dentro e ele não vai também. É tanto que quando eu fui eu deixei ele até no Sport. Eu já digo, você faz o que você quiser aí que eu não estou nem aí. Eu já estou mais acostumado com o carro aqui. O que acontece? Eu vou no modo M e no modo manual e eu vou me antecipando em relação às marchas. Porque se você for dar a redução no momento ideal, não vai. Então você perde tempo. Então você acredita o quê? Você mete o pé no freio aqui e quando você está com o pé no freio você já está dando aqui para reduzir. Para quando fizer a curva e der no acelerador a marcha já está pronta ali. Então o câmbio é o calcanhar de aquilo desse carro? Sem dúvida. Se fosse o manual para o prazer de dirigir seria bem melhor. Mas atende pelo menos para o que a gente está fazendo aqui. Atendeu de boa. Suspensão. Originalmente esse carro vem com um conjunto dinâmico bem macio. Que visa. Isso aí é escancarado. Em toda avaliação tem a avaliação da gente aqui também no canal. Que é justamente uma das críticas dos puristas que eles falam que eles poderiam ter calibrado a suspensão original desse carro um pouquinho mais esportiva. Um pouquinho mais agressiva. Isso. É tanto que quando surgiam as primeiras projeções, até GTI, acho que não era nem GTS ainda. Ele era bem baixinho e tal. Todo mundo meio que se empolgou. Quando lançou o carro com a 17 e bem altão, muita gente deu uma morgada grande ali. Então, aí o que acontece? Um simples ajuste de mola. A mola que a gente está usando aqui é uma E-Back. Isso. Um E-Back com a Sportline. A gente está usando a E-Back, a Sportline, que é aquela vermelhinha. Que ela é um pouquinho mais baixa e um pouquinho mais dura do que a preta. Do que a convencional que geralmente usam a grosso modo. Esse pequeno ajuste já mudou completamente a dinâmica do carro. O carro não rola mais. Não rola mais, parou de rolar, parou aquela coisa de você estar em uma pista, em uma banheira. A sensação que dava um pouquinho era essa, então aqui não. Aqui começa a ter um Q de esportividade e o pneu mostrou, aí o resultado mostrou totalmente o quanto um pneu verde e um pneu mais focado em performance faz uma diferença. Ele embaixou, você embaixou mais de um segundo. Pelos tempos da gente aqui, você já sabe o tempo, é porque a gente está gravando aqui e a gente não tem o tempo oficial, oficial mesmo. Na marcação da gente aqui, deu um 8.3. Deve ter ficado próximo disso, mas a oficial mesmo, você sabe aí. Pela marcação extra oficial, chegou a baixar 1.3 segundos. Só mola e pneu, mais nada. E detalhe, não é um pneu novo não, é um pneu já rodado, é um pneu já calajado. Quem acompanhou a saga, é o mesmo pneu que a gente testou o Sandero RS aqui do Darcy, nosso amigo. Valeu mais uma vez por ter Hotlaps Life. Segue lá, uma zoeira como no centro. Enfim, quais serão os próximos passos ainda hoje? Não para vocês, mas a gente vai mexer em estar hoje. A gente já vai voltar para a loja, voltar para a loja, almoçar, estou morrendo de fome, pelo amor de Deus. É esgoto. E já vamos subir o estágio 1. Estágio 1. Isso. Estágio 1, basicamente, o que? Reprogramação, mais nada. A gente vai fazer uma reprogramação de central. A gente não vai trazer ele para a pista só com a reprogramação, porque em relação à potência, o estágio 1 e o estágio 2 vai ficar muito próximo. Muito próximo. E assim, a gente já testou aqui Golf GTI, já testou vários carros. A gente sabe que a potência aqui ajuda? Ajuda. Mas às vezes, ela mais atrapalha do que ajuda. Então, a gente vai ter uma programação completa para esse carro aqui, de suspensão e de motor, para depois trazer ele de volta para cá. Isso. Agora, o que a gente vai fazer? Vai subir o estágio 1. Fez isso. A gente vai gravar um vídeo no dinamômetro, passando a original, passando tudinho, trazendo os... A gente falou em 150 cavalos, mas a gente vai ver esse carro aqui. Porque sabe que sempre tem uma variaçãozinha. Vai ser tudo feito, e todos os números que a gente vai passar para vocês, vai ser baseado nesse carro da gente. Entendeu? Fazer essa ferição. Depois disso, estou só esperando chegar o resto do material. Já vou puxar toda a parte do escapamento. Vamos gravar de novo o stage 2. Passar no dinamômetro, explicar tudinho o que foi feito, a parte de filtro e tudinho. Aí, stage 2, a gente volta para a pista. Já volta para a pista. Suspensão vai contar a mesma coisa, porém, muito provavelmente vai ser outro pneu. Exatamente. Muito provavelmente vai ser outro pneu. E a gente vai para os 402 metros com ele no stage 2. Exatamente. Então, já tem aí. O original a gente já feriu, tem no canal. Então, stage 2. Aí, depois... A cereja do bolo. Eu sabia que ele ia parar. Cereja do bolo. Vamos para o stage 3. Stage 3. Vamos trocar a turbina. Pegar uma turbinazinha híbrida. Que é a turbina híbrida? Basicamente, é a turbina original do carro, porém, com um conjunto de rotor maior. Parte quinta, parte frio, escuro, parte de dentro, ela é maior. Com isso, ela vai movimentar um volume de ar maior, conseguindo assim extrair mais potência. Mais potência. Meta chegar aí, tem um objetivo... Eu tenho um número e não quero divulgar para não criar expectativas. Mas eu imagino que você está na casa dos 200. Vamos embora. Já vou dizendo, se inscreve no canal, ativa... Muito conteúdo bom. Compartilha com a família VAG, com a família RS, né? Claro, tem que ter, tem que ter. Tem que ter a amizade, né? Enfim, se inscreve aí e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Deixa o teu like, manda a tua pergunta aí a respeito do GTS, se tem alguma dúvida, o porquê que a gente escolheu esse carro. Se tiver a respeito do RS também, manda a tua pergunta aí. A gente está ficando bem carimbado com esses dois carros. Bom, é isso. Para não estender muito, na sequência, semana que vem, vai ter vídeo desse carro no dinamômetro Stage 1. Siga acompanhando. Fui! Valeu! Tchau! 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 Tchau!